O que é o Futebol? Vendo esta bela imagem de um domingo à tarde com o campo de futebol americano, você deve imaginar que estamos nos Estados Unidos. Mas não, estamos em São Paulo e essa é a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Corinthians Steam Rollers contra a Vila Velha Tritões do Espírito Santo. E só pela entrada em campo já dava para perceber que esse era mais um domingo corintiano. Na semana passada fomos lá ver o curso de ser campeão, né? Hoje estamos aqui para ver mais um título aí do Timão e se Deus quiser estamos lá em campeão hoje. E a presença de um torcedor especial. Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente é corintiano de coração e agora fã de futebol americano por obrigação. O meu filho Cazula agora se meteu a participar do futebol americano. Eu sigo indo porque o Corinthians está na final e é o primeiro jogo de futebol americano que eu vou assistir na vida. Lula recebeu uma camisa do Corinthians e jogou para o alto o cara ou coroa, que é um momento tradicional num jogo de futebol americano. Não abre ainda por favor. Tomou de novo. Cara, cara, por favor, coroa. Quanto outra vez? Não, não. Agora você lembra deste cara aí? O americano Casey Frost. Há mais de um ano nós mostramos que ele, depois de quase jogar em um time profissional dos Estados Unidos, veio para o Brasil morar com a namorada. Eu vim por causa da minha namorada, man. Então, ele continua jogando e muito. Ontem ele acabou com o jogo. Logo no começo, lançamento para o Paulinho. Touchdown. Você é mais fanático por futebol americano ou pelo Corinthians? Pelo Corinthians, com certeza, cara. Onde for isso a representar tem que ter corintiano. Então não importa se é beisebol, hóquei, não importa. Até parou e ir para a Vale. Sendo Corinthians está ótimo. É preciso ter coragem para enfrentar pequenos defensores como este aí. É, é a característica mesmo. Bola para o adversário. É uma tática, né? Pela meia esquerda, opa! É uma entrada mais dura. Recupera para o time do Corinthians. Tem na bola, tem na bola. Mas para o Casey é natural. E no fim do primeiro tempo, mais um belo lançamento. Touchdown de novo. Steam Rollers quer dizer rolo compressor em português. O Corinthians realmente passou por cima do Vila Velha. Quando a noite ganhou o dia, o Corinthians já tinha acabado com o jogo. Já estava 35 a 3. E o Casey ainda arrumou mais um touchdown. Aí, antes da partida acabar, já dava para escutar. Final, Corinthians Steam Rollers, 41, Vila Velha Tritões, 3. E para chegar a este momento, o Corinthians enfrentou uma competição com 16 times. No total, foram 45 jogos. Essa foi a terceira edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E pela primeira vez, o Corinthians é campeão. É campeão! Esse é o Corinthians do Paulinho. Três touchdowns, são 18 pontos, que são iguais a três gols. Aí, é para pedir música no Globo Esporte. Eu vou escolher de uma banda brasileira que me inspirou durante esse ano. E a música é Se Quiser. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Sua boca vai ter tão desejo de me tomar. E claro, o Corinthians do Casey Frost. Os caras me falavam que jogavam no parque, jogavam no terrão. Agora, isso aqui está lindo, vai continuar crescendo. Eu sou corintiano. Sou!